Vamos lá, pessoal. Aproveitando aqui os intervalos das aulas, mais um vídeo sobre sensação de segurança contra a verdadeira segurança. Eu estou alimentando dados, 10 na sua cabeça, para no final dar a solução de o que é crível ou não é crível. Pois é, falamos ontem de uma situação da hipotética insurgência poloniana. Agora vamos falar de outra coisa. Anos atrás, muitos anos atrás, na Era Novo, o governador do Rio de Janeiro brigou com um certo jornalista, dono de uma grande empresa de televisão, e ficavam discutindo. Nessas discussões se passava repetição de crimes no Rio de Janeiro. Vários crimes aqui, na verdade, estavam passando no jornal mais visto da televisão brasileira, várias vezes repetidamente, como se fossem crimes novos. Então houve uma manipulação dessa informação. Isso já aconteceu tantas vezes, pensa sobre isso.